Música Ai Johnny, estou tão ansiosa Mas por que isso é isso? Hoje é um grande dia, né? Meus pais vão conhecer o Bell Ah, mas fique tranquilo, o Bell é um bom rapaz De boa índole, de boa família Seus pais vão adorá-lo Tem razão, não há motivos pra me preocupar Lógico Meu Deus, como eu sou sortuda Que legal Oi minha princesinha, já chegou? É rapaz O Bell me trouxe Então hoje é o grande dia Enfim, vou conhecer Meu futuro gênero, hein? Ah papai, eu estou tão feliz Que vocês vão conhecer o Bell Que bom, vai lá, vai pro lado Querido Você não vai atender na porta, não? Papai Calma papai, deixa eu atender Deve ser o Bell Ah, querida Papai, mamãe Esse é o Bell Oi Bem-vindo ao nosso lar Ah, e seu nome, Bell Qual a origem dele? Na verdade meu nome não é Bell, seu É meu apelido Meu nome é Beuzebub Diferente seu nome, né? E você faz o que, Bell? Bom, eu trabalho numa firma de caldeiras De caldeiras? De caldeiras É uma firma de progresso? É conhecida a firma? Vamos dizer que é uma firma de sucesso Mas como toda firma Tem aquele clima Que às vezes chateia Vamos dizer assim Um clima quente Um clima quase infernal Gente, agora eu vou fritar os bifes Não Não Eu prefiro o meu cru Tudo bem Bell Mais tarde nós vamos na missa Você não quer vir conosco? É, veja bem, Stacy Hoje eu tenho que cuidar da minha avó Ela tem marca passo no peito E vocês sabem como é marca passo Vive marcando passo, né? Gente, ficaram prontos os bifes aqui Querido, o seu Não, Bell O seu dele Obrigado Aqui o seu Cruzinho, como você pediu Nossa, gente Dá gosto Cozinhar pra quem tá com fome, né? Nossa Ah, Bell Você é tão bom pra mim Você também é pra mim, Stacy Aliás Amanhã Não seria possível nós nos vermos de novo Ah, Bell Acho que não vai dar Eu tenho um encontro marcado com o Johnny amanhã Nós vamos estudar para o teste de matemática Um teste muito difícil Mas eu te ligo amanhã Mais tarde Tudo bem Então, Stacy O que você conversava de tão interessante com o Johnny? Ah, Bell É, estávamos falando sobre a prova de ontem, sabe? Foi tão difícil Mas eu acho que nos demos bem Que bom Que bom, querida Que tal pegarmos um cineminha hoje? Ah, não dá, Bell Já combinei com a mamãe de ajudá-la na quermesse A quermesse? A quermesse? A quermesse tem hoje à noite Vai de oito da noite até uma da manhã Não vai dar pra gente se ver, meu amor Mas eu te ligo, viu? Te ligo amanhã sem falta Tchau, Bell E aí, Rui, como é que vai? Tudo bem, Bell Tudo bem O barco está cada vez melhor, né? Ah, e você? Como vai? Mais ou menos É minha gata, Stacy Olha, Bell Eu não queria dizer nada Mas Esses dias Eu vi Stacy saindo de uma boate Às três da madrugada Com marca de batom na boca Olha, Bell Eu não queria dizer nada Mas Eu acho que Stacy Não é a menina ideal pra você Seu mentiroso Stacy não frequenta boates Seu cara de pau Oi, Bell Oi, Bell Ah, ah Mais ou menos nada Sou o Matheus Esses portais Estou cada vez melhor Você vai fazer algum tipo de reforma No pé direito da casa? Vamos sentar, Bell Stacy, ontem eu liguei pra você o dia inteiro E só dava a caixa postal O que aconteceu que você não atendia? Ah, Bell Sabe como são esses telefones celulares, né? Esses aparelhos eletrônicos Sempre dando defeito Devia estar sem sinal É verdade Não há de ser nada Stacy Preciso lhe dizer algo O quê? Já faz um bom tempo Que o nosso relacionamento é próspero É um relacionamento duradouro E eu queria oficializar de vez Essa nossa relação Stacy Esse presente É pra você Nossa, Bell E o que você achou? É lindo, mas Eu não posso aceitar Mas como assim não pode aceitar? Calma, Bell Calma Foi até bom ter acontecido isso, sabe? Eu tenho que conversar com você Eu acho que está acontecendo tudo muito rápido E nós estamos nos vendo muito Mas eu não te vejo há duas semanas, Stacy Eu acho que eu sou muito nova E você não é o cara certo para mim E você não é? Té, té Um cara. Fica E a nuca! E a nuca! E a nuca! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL